Dezenas de celebridades têm pousado nuas com peixes mortos desde 2009 para a campanha Fish Love, de combate à sobrepesca. A exposição chegou agora ao exterior do Parlamento Europeu e pode ser visitada até 9 de junho. Um dos retratados veio a Bruxelas e falou a Euronews sobre a mensagem que queria transmitir. O fundador da campanha é o proprietário de um restaurante de sushi no Reino Unido que considera que a aquacultura ainda não é uma solução viável. Embora a União Europeia estabeleça cotas anuais para a pesca, 25% do peixe capturado é devolvido ao mar por não ser comercialmente interessante. Ativistas nesta área defendem o abandono do modelo de exploração intensiva. Há uma semana, os colegisladores da União Europeia chegaram a um acordo sobre novas regras para combater a sobrepesca. O sistema de monitoramento eletrônico para pesca é uma das soluções para combater a sobrepesca. Isso vai proporcionar mais informações sobre o que está sendo levado do oceano. Há um acordo sobre revising a regulação sobre isso entre o Parlamento Europeu e o Conselho da União Europeia. Quando esta regulação estará em lugar, a indústria de pesca vai ter cerca de dois anos para colocar isso em prática. Isabel Marques da Silva, Euronews, em Brussels.